Não. Eu sou casado com uma polaca também. Faz pirogue, a minha faz pirogue. Um dia ela falou, vamos almoçar na casa da mãe. Polonesa, é verdade? Ela disse, vamos almoçar na casa da mãe. O nene tá lá na casa da mãe. Falei, fale direito. Nós pega o carro do pai e vai almoçar na mãe. Falei, fale direito. Para direito. Acho que tá fugindo da guerra, tá loucona. E daí fui lá, meter uma baciada de pirogue. Eu não sabia o que era pirogue. E daí não me servia. Ela falou, não vai comer? Eu falei, não, mas risoles cru. Que hora que vai almoçar esse troço? Dá respeito da culinária da mãe. Mas sotaque é uma bosta, né? Porque o Catarina tem lá, máfia, parece muito com o Paranazão. Sotaque de máfia. Tem alguém de fora do estado do Paraná, que é de outro estado, que você perde um pouco com o nosso sotaque. Da onde, compa? Santos. Tem um Santos aqui, né, pô? Não vai voltar tão cedo, né? Tem que ficar por aí. Tem poço lá em casa, se quiser ficar. Até arrumar ali, tem poço. Mas é verdade, é Santos. Mas mora aqui, veio a visita, passeio. Você viu que ele não entende o que a gente fala? O Paranaense mora aqui. O Paranaense falando sempre parece que tá cantando o fundo da grota, né? Foi criado na campanha, aranjo. Sempre ele falando parece que tá cantando o fundo da grota, né? Puta merda. Fora Santos, mais alguém? Do outro estado, outro estado. Pra gente conhecer vocês. Quem? Que levanta a mão. Carioca. Gaúcho. Carioca, porra. Da onde? Rondônia. Rondônia. Falei que é Léo Santana, né? Nada a ver, né, com Rondônia. Veio a passeio e veio roubar serviço nosso? Os caras vêm roubar serviço da gente lá. A passeio? Bacana, obrigado pela presença aí. Esposa também de Rondônia, bacana. Mas Curitiba não tem nada. Gato preto, já foi ou não? Mas não dá nada, filho. De quatro, cor que é bunda, coração. Que você foi. Minha primeira suruba foi com tijolos. Vocês furam nem esquenta a cabeça. Para, tia. O pinto pequeno gosta, né? Estava metendo tijolinho, vocês furam e sobra buraco. Rondônia, Santos, mais alguém? Gaúcho. Quem? Não, não, da Catarina? De onde? Por que você fala por ele? O que é? É porta-ministra agora da tribo indígena? O que é? Sessão do Cerrado, da onde? É Santa Catarina? Monte Cerrado, Santa Catarina? Eu gosto de Santa Catarina. O santo tá aqui cantadinho. Eu jamais iria no urologista catarinense. Imaginem você ali na posição do truco. O doutor aqui, só na luvinha aqui. Pau! Olha o dedão aqui na margarina. Falei, doutor, três dedos? Não, depende do tamanho do enfermo. Depende do tamanho da tragédia. Daqui a pouco ele fala, vai pra onde? Depois daqui? Eu falo, vou no mercado daqui. Onde é que fica? Ele fala, segue reto toda a vida. Sai com o dedo no meu olho, o fiado da puta. Segue reto toda a vida. Eu morei no Rio Grande do Sul, fiz o pretinho básico lá, e o sotaque do gaúcho é absurdo. Porque a gente acha que o paranaense... Ele é gaúcho? Não quero papo. Não quero papo. Não podem dar atenção pra louco. A mãe já falava, não dê atenção pra louco. Ela que vai dormir agarrada hoje. Eu vou embora daqui a pouco. O paranaense não vê assombração, ele vê visagem. Aqui era muito antigo, diz que tem visagem aqui. Eu já fui visagem na Ilha do Mel, uma vez, fomos com a mulher, também chamamos o cu de meleca. A meleca era afrodisíaco. Se eu tomava um golinho e o cajebrão ia lá na testa. E a mulher se pipocando, tudo a viria aqui. E nós tudo de branco, virada do ano. Se atraquemos, o pessoal passou de longe. E olha lá, dois boitatás se atramando lá. Parecia dois boitatás. Não, essa barba aqui faz um tempo. Aqui tem até faca escondida. Eu achei meu primeiro penteio branco essa semana. E é uma vitória pro homem. Amém ou não amém? Amém, amém. Aqui amém. É sinal de vitória o penteio branco. As mulheres devem achar estranho. Me dá a pinça lá. Mulher não pode eu me pender e quer arrancar na pinça, né?